O governo federal anunciou as primeiras medidas para ajudar as cidades atingidas pelas chuvas, especialmente no litoral norte de São Paulo. Berenice Leite chegando ao vivo com informações pra gente. O que há de prático, Berenice, pra atender essa população? Oi Lívia, então, várias ações já tiveram início, ações emergenciais. E as últimas anunciadas pelo governo federal, pelo ministro do desenvolvimento regional, Valdez Góes, é de que a defesa civil pode reconstruir as casas dessas pessoas que estão desabrigadas. E na parte da construção, isso vai ficar a cargo do Ministério das Cidades. Esse já será um trabalho preventivo. Eles pretendem, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, liberarem conjuntos habitacionais pras pessoas que não ficaram desabrigadas agora pelas fortes chuvas, mas que moram em área de risco. Portanto, um grupo de trabalho já foi montado, tem a participação de especialistas dos seis municípios atingidos. E eles estão trabalhando no sentido de enviar relatórios mais específicos sobre as principais demandas dessas cidades, nesse primeiro momento, pra que o governo federal possa liberar os recursos e ajudar nessa reconstrução das cidades. Vamos acompanhar o que disse o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Essas informações, elas não vão ser colhidas num dia ou em dois suficiente para que a gente tenha tudo, todo apanhado do ocorrido. Então, por isso que as equipes já em campo, elas vão preenchendo planos de trabalho, alimentando o sistema e nós vamos liberando os recursos. Ainda pouco falava com o prefeito Felipe, nós estamos com a equipe lá de cinco pessoas técnicas altamente preparadas, fazendo trabalho conjunto. Em regra, o governo federal fica esperando o plano de trabalho chegar. Essas equipes foram antes que eu fosse com o presidente Lula e ontem foram mais comigo e estão lá agora, numa sala de trabalho, junto com as equipes do município e do governo federal, para que ainda hoje a gente possa receber os planos de trabalho, ou iniciar o recebimento. Pois é, e o ministro Valdez Góes disse ainda que o presidente Lula já autorizou que a Marinha do Brasil possa fornecer navios com capacidade para 300 pessoas para abrigar também esses habitantes dessas cidades que estão precisando de ajuda, que estão desabrigados. Além disso, o ministro de Portos e Aeroportos, ele também anunciou que será instalado um gabinete de crise. Inclusive, ele cedeu a sede do Porto de Santos para que esse grupo, o gabinete de crise, com as principais ações e decisões, devem ser tomadas já diretamente ali do local, até mesmo para trazer mais agilidade nessas ações. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Nós estamos aqui atentos no litoral de São Paulo, ajudando em diversas tarefas a socorrer as pessoas que estão ilhadas lá em São Sebastião e também em todo o litoral. E o ministro Valdez Góes acabou de acertar comigo, que vai transferir para o Porto de Santos, a companhia DOCAS de Santos, na sede da CODESP, as ações e as decisões relativas a todo esse setor de reação do governo federal e de ajuda do governo federal. Nós vamos emitir boletins diários para poder comunicar às pessoas o que o governo federal está fazendo para ajudar essa situação. Entre as ações do governo federal, a gente destaca que foi publicado em edição extraordinária, inclusive, no Diário Oficial da União, os decretos de calamidade nesses seis municípios, que foi muito importante para que só depois desses decretos é que os recursos podem ser liberados. Além disso, eles também, o Ministério do Planejamento, a ministra Simone Tebit, disse que as pessoas que foram desabrigadas serão prioridade no recebimento das moradias, do programa Minha Casa Minha Vida, que foi retomado a partir deste ano. Também haverá o saque do FGTS Calamidade, as pessoas que moram nessa região vão ter direito a sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. Também kits do Ministério da Saúde foram enviados, kits com 25 remédios e 13 tipos de insumos que vão atender cerca de 4.500 pessoas por um período de um mês. Também foi destinado 2 milhões de reais de autoridades, né? O ministro de Portos e Aeroportos anunciou o envio deste recurso para atender as pessoas afetadas. Entre outras medidas, a Receita Federal também enviou 11 milhões de reais em mercadorias. Mercadorias essas que seriam roupas, sapatos, utensílios de cozinha, também materiais de higiene pessoal. A Força Nacional também, desde o domingo, está trabalhando. São mais de 600 homens que estão atuando no resgate das pessoas feridas e também na desobstrução de vias e rodovias. E o navio da Marinha também enviou ao porto de São Sebastião, em São Paulo, 40 toneladas de doações. A gente destaca ainda um pronunciamento de Valdez Góes, que é o ministro da Integração, que disse que não vão faltar recursos. Isso, segundo ele, graças à PEC de transição aprovada no final do ano passado, que permitiu que o governo federal pudesse furar o teto de gastos. E ele garantiu, então, que por meio dessa medida não deve faltar recursos na recuperação e, posteriormente, nos trabalhos, nas ações preventivas, para evitar que novos desastres como esse aconteçam. Lívia? Tá certo. Muito obrigada. Berenice Leite, pelas informações, um bom trabalho para você. E agora, Serrão, vários ministérios estão envolvidos em ações específicas direcionadas para tentar minimizar o sofrimento dessas vítimas, dessas chuvas no litoral de São Paulo. Eu quero destacar com você a atuação de Valdez Góes, que é o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, que é a pasta onde está vinculada a Defesa Civil Nacional, que é o ministério, que é a pasta responsável pelas ações emergenciais. E o ministro deixou claro que, inclusive, há membros do governo ajudando equipes locais a elaborarem esses planos para que sejam liberados os recursos para essas ações mais imediatas, emergenciais. Qual a sua opinião em relação a essa resposta que o governo federal tem dado a essa tragédia nos últimos dias? Esse é o caminho que, na verdade, tem que ser o prioritário. Quem sabe da própria dor é quem está sofrendo ela agora. A grande pergunta para você evitar mortes, prejuízos materiais e destruição é o que cada morador, vereador ou prefeito está pensando em fazer para que novas tragédias como essa não se repitam? Para isso, você tem que ter um plano. A partir de um plano estratégico é que você vai saber quanto de dinheiro que vai efetivamente ser usado. Então, primeiro você tem que saber o que fazer para depois saber quanto vai custar. Então, qualquer papo agora de que diz que está mandando dinheiro, mandando aquilo, se é muito, se é pouco, isso é demagogia. Demagogia não cabe agora. Agora é o momento de socorro, mas temos que pensar no planejamento para que o erro não se repita. O Brasil adora repetir seus próprios erros na crônica da desgraça anunciada.